Chique Center, hipermercado da moda, moda pra família inteira, paguem até 6 vezes, tem provador e vou falar agora, moda juvenil e infantil. Olha só, camisas, polos, vários modelos a partir de R$ 24,99, calça jeans, vários modelos a partir de R$ 49,99 e tem infantil conjunto, vários modelos, que lindo, a partir de R$ 19,99. Parcelo até 6 vezes no cartão, tem provador, são 11 lojas e gravando hoje no Largo 3 de Maio, 496, Coração do Santo Amaro, telefone 5687-2353. Chique Center, hipermercado da moda.